Estão abertas as inscrições para o curso de teatro do Grupo Divulgação. Serão três modalidades, Iniciação Teatral, Mergulhão Teatral e Interpretação para a Terceira Idade. Eu converso agora com o diretor do Grupo Divulgação, José Luiz Ribeiro. José Luiz, quantas vagas serão oferecidas e como pode fazer para participar? Bem, cada turma tem 25 vagas. Essas vagas estão sendo preenchidas a partir de agora. Agora, a nossa inscrição vai até o dia 6, mas pode terminar antes. Nós estamos tendo um público expressivo. São 25 lugares por categoria. Nós temos para universitários, que é o mergulhão, para terceira idade e também para os adolescentes, que é o curso de introdução. Quais são os documentos necessários para poder fazer a matrícula? Bem, a pessoa precisa vir munida apenas de um retrato para ficha e pagar a taxa, que é uma taxa simbólica. Qual o público-alvo que vocês pretendem atingir e quais são os horários desses cursos? Bem, o mergulhão é para universitários. Ele acontece de uma forma muito intensa, é durante todo o mês de março, terminando no dia 26 com uma apresentação do trabalho. O terceiro idade, ele é realizado às terças e quintas-feiras, de 14 às 16 horas. E esse curso vai todo o primeiro e o segundo semestre. E dos adolescentes, às terças e quintas, de 16 às 18 horas, também encerrando no dia 7 de julho a primeira parte do curso. Quais são os benefícios aí do teatro rapidamente? Bem, para terceira idade é reencontrar com uma alegria imensa. O nosso grupo tem 28 anos e temos um pessoal trabalhando. Você pega pessoas de 90 anos que fazem teatro e desmenta aquele negócio que a pessoa de idade não tem memória. Para o adolescente, ele formata uma forma de vida, dando a ele uma certa responsabilidade e dando a ele caminho, se ele quiser, mais tarde, se tornar um profissional da área.